A palavra aflição vem do grego flipsi, que tem como significado sofrimento e sofrimento. Causado pelo desgosto, tristeza ocasionada por alguma dificuldade. Muitas das vezes ficamos aflitos por algo que nos aconteceu, por uma dificuldade, por uma batalha que tivemos de travar e até mesmo perdemos, ou mesmo por uma notícia que chega de repente, tirando a nossa paz, nos deixando em aflição. Nestes versículos, o salmista vai asseverar que o Senhor nos livra de todas as aflições. As vezes podemos pensar que isso é algo extraordinário, difícil de acontecer em nossa vida, mas nós merecemos aquilo em que cremos. Precisamos crer no que está escrito. E o que é mais importante neste versículo é que quando Davi ressalta a grandeza do nosso Deus, advertindo que Ele, o Senhor, não nos livrará de algumas aflições ou de alguns acontecimentos inoportunos, mais de todas as aflições e angústias que possam chegar até nós, pois sempre há a intervenção do Senhor. Encontrar situações que nos aprovaram no caminho é algo corriqueiro. Todavia, confie nele. Ele é poderoso para resolver qualquer problema, por mais complicado que seja. Ore e peça a Deus uma saída. Ele sabe exatamente como te livrar deste emaranhado de coisas que te aprisionam e te levam a pensar em desistir. Este foi mais um Café com Deus, porque nem só de pão viverá o homem. O que é um Café com Deus? O que é um Café com Deus?